Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Eu vou trazer pra vocês hoje uma combinação perfeita, mano Pra você encontrar o seu emulador, o Free Fire que você vai usar E até mesmo a questão do seu mouse, pra tirar, enfim Vou explicar durante o vídeo, fica comigo até o final do vídeo, tá bom? E se você tá procurando uma conta de Free Fire ou querendo vender a sua conta O contato de OTAV tá na descrição do vídeo, beleza? Bora lá! E bom rapaziada, já tem um tempinho que eu não posto vídeos sobre isso Sobre as combinações, sobre a melhor versão pra tá utilizando Depois da atualização do jogo e muita gente tem me perguntado sobre isso Pra responder a pergunta de todo mundo de uma vez e sem ficar Tipo, às vezes eu deixo de responder um, às vezes eu deixo de responder outro Porque querendo ou não, é bastante gente pra responder, né? Eu prefiro fazer um vídeo e tal, explicando tudo Inclusive o porquê da demora, basicamente é o seguinte rapaziada Eu fiz esse bloquinho de notas aqui pra explicar pra vocês algumas coisas Eu vou disponibilizar ele pra vocês aqui no meu Discord, como sempre, tá? Inclusive pra você que não faz parte do meu servidor Entra lá, já passamos aí de 21 membros, 21 mil membros, tá? O antigo que a gente perdeu aí era pra tá com mais que isso Mas acabamos perdendo, né? E agora a gente já tá com mais de 21 mil membros aí, tá? Então vou deixar pra vocês aqui, ó Inclusive aqui a galera fica jogando e tal Agora acho que não vai ter muita gente, ó Tem alguma galerinha aqui, ó Mas geralmente fica uma galera aqui, mano Uma galera mesmo, tá? Jogando e tudo mais, tirando dúvidas, enfim Tem várias coisas aqui É... vai tá aqui o download pra vocês, né? Cadê, 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 cadê? É... é... Aqui, ó É download canal Vai tá tudo aqui do download, tá? Verifica pela data, sempre E ok, é o seguinte Esse mapeamento aqui, rapaziada, ele contém o quê? Vou explicar pra vocês É... eu testei todos... Todos não, testei esses emuladores, aliás Testei alguns também, outros que eu acabei descartando Mas os melhores e principais emuladores que eu testei Que ficou muito bom jogando São esses Alguns deles pra Sense, outros pra Desempenho Outros pra os dois Tá? Vou explicar pra vocês algumas coisas Tá bom? Atualmente o emulador que eu tô testando aqui Que até então tá sendo muito bom É esse MSI Que é o .0 lá do Deluxe, né mano? Tá muito bom É um emulador modificado também Mas... Cara, não tem bug nem nada Um emulador que tá muito bom É o... aquele Evox, né? Que é Evox, sei lá como é que fala Do gringo lá que eu traduzi pra português Até postei pra vocês É muito bom Só que é o seguinte Tem muita gente reclamando de bug Porque o emulador... Aquele emulador lá Ele é basicamente quase 100% modificado É muito, muita modificação demais E acaba que isso ocasionou muitos bugs Então, pra você que não tá sofrendo com o... Aquele emulador Eu recomendo ele Sendo sincero, eu recomendo ele Agora se você não... Por exemplo assim O seu PC é fraco Não ficou bom com aquele lá Eu recomendo que você teste Ou o da Raposa Como sempre, né mano? Da Raposa não tem muito o que falar Sempre é um emulador bom Ou esse MSI 2.0 do Deluxe Que também é um MSI É um pouquinho mais... Eu acho mais pesado Pelo menos Que o da Raposa Mas ele é muito bom pra sensibilidade, mano Tanto esse... Pra sensibilidade Ou esse aqui Ou o da Raposa, tá? Eu também deixei aqui, ó Sense mais desempenho Ou o MSI 2.0 Que é o do Deluxe E o Free Fire V7A Por quê? O Free Fire V7A sempre foi mais leve Mais otimizado que o Global No entanto E também ele... O único que ele perde Ele é pro Huawei Só que o Huawei tem aceleração Só que se caso você quiser utilizar esse MSI Ele não vai ficar com aceleração Ele vai ficar com... Aliás, isso vai ficar Mas não tanto Tá bom? Só que ele vem ainda assim Ele vem com ajuste modificado Depois que a... Que a BlueStacks atualizou Tá? Já o Free Fire... Já o... O... O emulador da Raposa Ele vem com um ajuste padrão Antigo Aquele 16-450 Então ele não tem aceleração Tá bom? Eu deixei o download deles, ó Todos aqui, tá bom? Pra vocês, tá? Eu coloquei o encurtador O encurtanet Que eu vou ensinar vocês a passar É bem simples, mano Mas acaba me ajudando, tá bom? Até porque dá trabalho Pra testar tudo isso aqui, mano São dias testando Não é simplesmente você instalar um Instalar outro Cara, são dias Você testa dois dias um Três dias outro Enfim, é complicado Mas vamos lá Pra você que vai utilizar o MSI Ou qualquer outro emulador Que fica acelerado Você vai baixar esse mapeamento aqui, ó Ó Mapeamento padrão BlueStacks 440 Esse mapeamento Ele vai vir com o 16-450 O mapeamento redondinho Original Sem ter aceleração E também O mouse padrão Pra você que tem aceleração No seu mouse Ah, eu não tenho software Meu mouse vive acelerado O que que eu faço? Baixa esse aqui Mouse padrão Tá? Não é um Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Não é um Não tem rede edit Nem tem nada disso Não é nada, nada, nada É padrão do meu mouse Padrão, padrão A única coisa que eu alterei Foi algumas coisas aqui Pra ficar melhor pra mim E o double click E também A aceleração aí Do modo curve Só isso Tá bom? Mais nada Mais nada eu mexi Então isso aqui é padrão, tá bom? Se quiser baixar Vocês baixem Dá dois cliques em cima, ó Pronto, substituir E reiniciar o PC Que ele já vai estar Tirando a aceleração Do seu mouse Beleza? Outra coisa, rapaziada Free Fire Global Deixei o download Free Fire VCTA Deixei o download Free Fire Huawei Deixei o download Aqui o mapeamento, né Como eu falei pra vocês Mapeamento padrão Pra você que tá com aceleração E tudo mais Ou vai utilizar um emulador Que tem aceleração Pra você que quer utilizar Huawei Melhor versão de todas Pra você tá utilizando Huawei Atualmente é essa daqui, ó É o BS 5.10.150 Mais o Free Fire da Huawei Por quê? Esse BlueStacks aqui Ele não fica acelerado E também Além dele não ficar acelerado Você A sensibilidade dele É muito boa Pelo menos Dos BlueStacks 5 Eu acho que esse aqui Tá sendo o melhorzinho Esse e o 4.5 5.100.1001 Os dois Só que esse aqui Eu acho que a sensibilidade Ele é melhor Tá bom? Quem quiser te testar Esse BlueStacks aqui Vale muito a pena E bom, rapaziada Antes que eu me esqueça De mostrar pra vocês aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que faz Aí Importando o mapeamento Que eu vou deixar pra vocês Que seria esse aqui, né O mapeamento padrão Antes de tudo Pra vocês baixarem Qualquer download disso aqui É só chegar aqui No Google aqui Colar esse link, tá Ele vai vir aqui pra vocês Clique aqui para prosseguir Vai aguardar esses 10 segundos E pronto Baixar e já era É simples, mano Pra quem Às vezes fica Pô, Dex Não sei o que Pô, deixei um encurtador Pô, às vezes Vocês tem que pensar, rapaziada Que isso aqui dá trabalho Eu preciso Infelizmente isso aqui Acaba sendo meu trabalho Então não tem como eu fugir Ó, pronto Lá, ó Simples, mano Não tem segredo Simples Baixou Basicamente é isso Pra baixar, tá bom? Pra você Deixa eu entrar no emulador Aqui que eu tô usando, tá? Pra vocês fazerem Importar o mapeamento E ó, é o seguinte, mano Vou deixar todos os downloads aqui O único que eu não deixei Foi esse aqui, ó 4.240.3002 Mas eu vou acabar colocando aqui Antes de eu deixar Lá pra vocês O download do bloco de notas Tá bom? E aqui vai ter tudo Ler tudo Por exemplo Eu quero utilizar aqui O MSI 2.0, né Do Deluxe Mais o Free Fire V7A O download do emulador Tá aqui O Free Fire V7A Tá aqui, ó Baixa os dois e usa Eu quero utilizar O 4.240 Que eu vou colocar O download do emulador aqui Vem aqui E baixa aqui O Free Fire Eu quero utilizar O emulador da Raposa O download do emulador Tá aqui O download do Free Fire V7A Tá aqui, né Ou o global Enfim, aí fica As critérias de vocês, né No meu caso Eu, como eu falei pra vocês O V7A tá sendo melhor, tá? Pra sensibilidade O global Pra mim é melhor Bom, é o seguinte, rapaziada Pra quem não sabe Importar o mapeamento Vai vir aqui, ó Clica nessa Nesse tecladinho do lado Vem aqui em Abre o editor avançado Tá bom? Ó, pra vocês verem É esse o mapeamento aqui Padrão Original Double Stacks E aqui, ó Pra importar Vocês vão clicar aqui E importar, beleza? No meu caso Tá aqui na área de trabalho Mas no caso de vocês Não vai estar aqui Vai ter download Enfim, é onde vocês deixam aí Dá dois cliques Vem aqui Marca essa caixinha E importar Pronto Feito isso Vai tá aqui, ó Ó, automaticamente Entendeu? Simples, mano Não tem segredo O meu não vou salvar Porque já está salvo Beleza? Basicamente é isso E, mano Esse emulador aqui Pra mim tá muito bom Por conta da sensibilidade E tal Top, mano Não tem muito o que falar, não Tá bom? Recomendo muito que vocês Pra quem tem dificuldade aí Pra colocar Se esse emulador não aceitar O dispositivo Asyslog2 Caso vocês queiram colocar Vem pelo Best Tweaker, tá bom? Vem aqui pela Clique em definições Coloca aqui no Brasil E dá um aplicar Ou a Argentina também dá Mas eu acredito que no Brasil Seja melhor Beleza? Basicamente é isso Eu vou ficando por aqui E eu aguardo vocês Para o próximo vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o like aí Pra fortalecer nós E dar aquela moral Tamo junto